A CIDADE NO BRASIL Recife joga a mão no céu e vem Se você não me disser A CIDADE NO BRASIL Não tem como eu ajudar A CIDADE NO BRASIL Se tem outra em meu lugar Ou se você quer colocar Te deixo livre Não prometo te esperar Coração vai cicatrizar De uma hora eu sei que vou te esquecer Será medo de me machucar Já tem Alô Recife Sai do chão e canta alto Eu quero ouvir Um, dois, três, três, um, dois, três, um, dois, três, um, dois, três, um eijo eixo E quando der saudade, vou dormir E quando perceber que eu não tô E que não vai achar um novo amor Vai ter que aceitar que é assim E quando perceber que eu não tô Se tem outra em meu lugar Ou se você quer colocar Te deixo livre Não prometo te esperar Coração vai cicatrizar E uma hora eu sei que vou te esquecer Será medo de me machucar? Alô Recife, tá tudo bem? Tá tudo bem? Canta alto! Só quero que você seja feliz E quando der saudade, vou dormir E quando perceber que eu não tô E que não vai achar um novo amor Vai ter que aceitar que é assim Só quero que você seja feliz Muito obrigado, Recife! Que Deus abençoe cada um de vocês Muito obrigado, Pernambuco Muito obrigado, Nordeste Valeu, valeu, valeu! Muito obrigado, muito obrigado! E aí E aí E aí E aí E aí Amém.